Negada, é o seguinte, esse vídeo aqui é pra explicar como é que a gente tá se virando aqui no Rio de Janeiro Porque eu vou dizer uma coisa pra vocês, viu? Tá brabo Mas assim, a gente tá passando nos aperreios pra comer, que eu não vou te dizer não, viu? Assim, meu povo, vou explicar pra vocês, porque a nossa realidade é viajar com muita economia, certo? Mas, né, a nossa cidade não tem um custo de vida tão alto quanto o Rio de Janeiro A gente sabia que era alto, sabia? Sabia Mas, meu filho, a realidade na pele dói Primeiro, ó, vamos fazer aqui um bate-papo, né? Vamos mostrar aqui, ó Primeiro, a gente foi comprar aqui, ó, no KFC, promoção que tem aqui pertinho do hotel Dois sanduíches por 13 reais Dois Enquanto a gente tá morrendo de fome, a gente vai já explicar A gente vai comendo e refalhando com vocês, que a fome tá grande, né? Tá grande demais E aí a gente foi, comprou o sanduíche por... 13 reais 13 reais E lá na, nesse mesmo canto, uma latinha de suco, que não tomamos no refrigerante É 9 conto 9,90, 10 conto 10 reais Aí a gente não comprou lá, a gente foi num... Tipo... Um KFCzinho Que tem na frente E comprou o suco por 5 reais, ó 4,98 É assim que a gente consegue economizar Exatamente No rumo de volta do morrer, a gente vai um ratão aqui abrindo o sanduíche Agora vai falar aí um pouco desse sanduíche, desse negócio aí, que é tudo de frango, né? KFC de frango É o KFC, né pessoal? Que é aquela... Aquela franquinha americana, que é tudo de frango O frango feito, né? O frango, o frango O suco tá bom E aí, gente... Hum... É muito bom Esse sanduíche aqui de que é, diz aí, por favor? De frango Sim, mas tem um nomezinho que não lembra, não? Não Eu tinha até a nota, mas já perdi Já foi Peraí, deixa eu mostrar pra o povo Vou dar uma dentada, nem diz nada, nem mostra nada Ó aqui Tô com fome É bonito, gente E esse negócio aqui, esse frango É tipo um frango empanado Fala, gente... Aí é o seguinte, pessoal Por que que a gente tá morrendo de fome? Por que que a gente tá fazendo? Não é putaria, não De manhã a gente acorda cedinho pra ir tomar o café da manhã E a gente come Feito uns condenados Hum... Meu povo, sem brincadeira Eu como Chegou só assim com a barriga empachada Uhum Entendeu? Por que, Michelle e Alexandre, vocês fazem isso? Porque o café da manhã É o café Lanche da manhã e almoço Não vamos mentir Muito bom O café da manhã a gente não sente fome Realmente Dá meio dia E a gente ainda tá satisfeito Não tá com fome Uhum É muito bom Hum Isso queima, meu papazinho Gazaque que o gato já tá arranhando a goela Mas a gente não sente fome Porque realmente a gente come bastante no café, tá? Muito bom Aí o que a gente tá fazendo, gente? Nossa estratégia Tá sendo assim O café da manhã que já tá incluso, né? Uhum Na diária do hotel A gente come bastante, como a gente acabou de dizer E fazer mais uma refeição Que no caso é agora Porque são cinco da tarde, né? Mais ou menos cinco horas Cinco horas A gente faz mais uma refeição A gente sempre compra alguma coisa de promoção Que venha dois Alguma coisa assim E compra uma frutinha Um pacotinho de biscoito Mais tarde Deixa guardado Caso a gente sinta muita fome A gente come Ou seja A gente gasta com uma refeição por dia, né? Uhum Se for parar pra pensar Basicamente isso Basicamente isso Porque, meu povo Sem brincadeira Sem putaria Quando a gente chegou hoje do passeio Que a gente foi fazer O Cristo Redentor Vai ter vídeo Que tá muito legal, tá? Não pode perder esse vídeo Show de bola Esse vídeo foi sufoco pra gravar Foi Igual o de Foz do Iguaçu Que a gente também vai colocar um cardzinho E fizemos o parque Laje Também foi bem bacana Foi legal Foi rápido Mas foi gostoso Tirar aquele retrato Mas tá no parque Laje E aí Quando a gente chegou A gente meio que foi mexer no dinheiro, né? Pra ver como é que tava a situação E eu não vou mentir pra vocês Eu quase desmaiei Uhum Porque Meu Deus do céu, gente É caro É caro E olhe E olhe Que a gente tá andando De Uber Ai, o povo é rico Não anda de ônibus Não é assim, não Uma passagem de ônibus Pra um trecho De metrô 5 contos, basicamente 5 contos Metrô Você vai usar o metrô 5 contos Por pessoa Nós estamos por enquanto 4 pessoas Porque o pai de Alexandre Tá aqui com a esposa dele Então quando a gente vai fazer a conta Sai melhor ir de Uber Sai mais barato de Uber Tá pagando o que? 10, 12 reais Entendeu? Então tá valendo a pena por enquanto Exatamente E aí quando a gente foi botar o papelzinho, a caneta Calculando o que a gente tava gastando A nega aqui quase infarta, viu? Uhum E aí a estratégia Meu filho Ah, vocês tão passando fã Tamo não, viu gente? Não tamo não Porque se você me jogar aqui Eu já saio bolando A gente tava com Um acompanhamento com o nutricionista A gente quer dar um alô bem especial Pra nossa maravilhosa Lília Olha isso que o Lila Bastante gente tá fazendo E aí Pão Tá tudo esculambado agora E aí eu já toco naquele assunto Tu lembra da situação Que a gente observou Uhum Né? A questão do condicionamento físico Exatamente Pra fazer essas viagens Gente, atividade física é super importante Extremamente necessário Tá Faça uma alimentação correta Um acompanhamento médico Um acompanhamento com um nutricionista Que é especialista nisso Que é mais do que necessário E importante Pra condicionar o seu corpo Pra aguentar todo tipo de viagem Porque a gente já viu aqui Pessoas com 70 anos de idade Menino dando su Arrasando Dando cascudo na gente Dando cascudo E outra coisa Principalmente pra esse tipo de viagem Que a gente gosta de fazer Que é economizando Andando bastante Aí você tem que tá com preparo Exatamente Eita, Michel Tá toda mulher Não é não No povo não é, tá? Então assim A gente também tem um pessoal Que cuida, né? Exato Do nosso condicionamento Físico é Liz Júnior Olha aí Maravilhoso Tá lá no Instagram É Liz Júnior Mariana Tavares também Maravilhosa Então assim A gente tem amigos, né? E profissionais Que sempre estão dando Aquelas dicas E preparando a gente Pra esse tipo de coisa Exatamente Olha aí Que chique, viu? O negócio tá invocado Nem eu sabia de tudo isso Ai meu Deus Vou comer mais um pouquinho aqui Mas é pessoal Tem que se preparar Tem que também Procurar Economizar ao máximo Sempre economizar ao máximo Ah, eu não como isso Eu não como aquilo Se adequa Numa viagem A gente não tem Às vezes não tem como fazer A alimentação mais correta do mundo Tá aqui o exemplo A gente tem que se adequar Com o momento Se adequar ao bolso Que é o mais importante Fazer uma viagem Que caiba no seu bolso A melhor é sempre Que caiba no bolso Exatamente Outra coisa Você fica Eu não como isso Eu não como aquilo Meu povo Pra sobreviver no meio do mundo Você tem que estar se virando mesmo Tem que estar Comer o que tiver Entendeu? E se adaptando Porque senão Mas filho Aqui fora não sobrevive não Pois é E outra coisa A gente só tá fazendo Esse videozinho aqui No hotel Porque menino Tá caindo no mundo Da água lá fora Chuva Tempestade Raios Trovões Diluva Arca de Noé Passou duas vezes Aqui na frente Gente Outra coisa também Muito importante É você assistir os vídeos Das outras pessoas Que estão viajando Que foram pro local Que você tá indo visitar Meu povo É importante demais Até pra você não Se meter em fria Pegue dicas De onde comer Pegue dicas Dicas de por onde ir Onde é seguro gravar Onde não é seguro gravar Bater foto E principalmente Se você estiver num canto E alguma pessoa Que mora naquele local Dê uma dica assim Escute Ah não faça isso não Não é frescura não Não é frescura Então não Faça visita naquele canto Tal hora não Porque eles não vão conseguir ver A pessoa mora ali Entendeu? Não tá se metendo Na tua vida não Ela já tá dando uma dica Né? Porque já conhece a situação Então Fica de olho Fica de olho Meu povo A gente vai encerrar esse vídeo Vocês estão vendo Que eu como devagar Depende Se eu estiver Trabalhar E eu tiver Com prato de comer Eu como de gelo Eu como rápido Porque eu tô acostumada Agora quando é um negócio Desse assim Né? Tão saboroso Diferente pra mim Eu como bem devagarzinho Eu como de gelo Mesmo cheio Sendo saboroso Não sendo saboroso Então a gente vai encerrando por aqui Pra terminar de comer Se você não tá inscrito nesse canal Você vai agora se inscrever no canal do Luiz por aí Se inscreve Compartilha, né? Esse vídeo com a galera Outra coisa importante Ativa o sininho Pra você receber todas as notificações Se você tem alguma estratégia Para sobreviver Num lugar que você achou Que ia gastar um valor E tá gastando o outro Que é essa situação, né gente? Deixe suas dicas aqui também Bota aí nos comentários, negada Porque nosso plano não era Só isso aqui não Mas o negócio tá bravo Tá Então a gente vai se readaptando Deixe nos comentários Pra gente saber também E guardar a dica pra gente Isso, com certeza Lá no Instagram ArrobaLizOscura E tá bombando Meu porra, hein? Postou umas fotos hoje Só o filé Inclusive lá do Forte do Copacabana Que tem um vídeo, ó Que vale a pena conferir, viu? Então vai lá Curte todas as fotos Comenta Nem que você já com um joinha Assim na foto Quer pra fazer um enxame? Um coraçãozinho, né? Viu? E aí compartilha com a galera também Pede pro vizinho seguir É verdade E continua seguindo a gente aqui E é isso, pessoal Valeu Até a próxima, meu povo Tchau